Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou continuar apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje eu vou apresentar a biblioteca Sharp Zip Lib. A Sharp Zip Lib é uma biblioteca de compactação que suporta arquivos zip usando métodos de compactação armazenados e deflate. O estilo PKZip 2.0 e criptografia AES. TAR com exceções de nome de arquivo GNU Longas, GZip, Zlib e Raum Deflate, bem como BZip 2.0. Ela foi originalmente portada da biblioteca GNU Cast Path Java Util Zip para uso com o Sharp Develop. E a compactação BZip 2.0 e o arquivamento TAR foram adicionados posteriormente. Como ela é implementada como um assembler e pode ser instalada facilmente no GAC, ela pode ser incorporada facilmente a outros projetos da plataforma .NET. E essa biblioteca está disponível e é distribuída como um pacote no GAT chamado Sharp Zip Lib, cuja versão atual é a versão 1.3.1. E ela é compatível com o NET STANDARD 2.0. A instalação pode ser feita usando o Package Manager e dando o comando install package, o nome da biblioteca e a versão. Ou na ferramenta de linha de comando, dando o comando .NET add package, o nome do pacote e a versão. A documentação da API pode ser consultada neste link que eu estou deixando aqui. Agora, a plataforma .NET oferece uma alternativa para realizar serviços de compressão e descompressão no namespace System I.O. Compression. Ocorre que a biblioteca Sharp Zip Lib possui recursos não contemplados aqui pelas classes deste namespace. Então, ela continua sendo uma opção, dependendo do que você deseja implementar, ela continua sendo uma opção viável. Essa biblioteca, ela possui 10 namespaces principais e ela não possui independência, sendo bem simples e fácil de utilizar. Então, a seguir, eu vou mostrar três exemplos de como compactar arquivos, diretórios, usando a recursão, usando o senha e como fazer o processo inverso, que é descompactar os arquivos zip gerados. Então, no primeiro exemplo, eu vou mostrar como compactar arquivos e diretórios sem usar a recursão. Aqui eu estou usando a classe zip output stream da Sharp Zip Lib, que é um deflate output stream, que vai gravar os arquivos em um arquivo zip, um após o outro. Aqui também eu estou usando a classe zip and try, que é uma entrada no arquivo zip, e o método put next and try, que inicia uma nova entrada no arquivo zip. As entradas zip, ela contém informações sobre o tamanho do arquivo, o tamanho compactado, o CRC, etc. E por último, eu estou usando a classe stream utils, que fornece o método copy, onde eu estou copiando o conteúdo do stream para o meu destino. Então, aqui eu estou usando dois namespaces da Sharp Zip Lib, o namespace sharpziplib.zip e o namespace sharpziplib.core. Aqui no .zip, eu estou usando essas três classes, e do core eu estou usando aqui o stream utils, a classe stream utils. Então, abrindo aqui o nosso projeto no Visual Studio, definindo aqui o primeiro método como um método padrão, eu tenho aqui a classe mostrando aquele código ali que eu apresentei. Então, aqui, olha, eu vou trabalhar com a compactação ou compressão de diretórios e arquivos sem recursão. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma pasta aqui chamada test, e essa pasta tem esses arquivos. Tem arquivos HTML, dois arquivos JPG e esses arquivos TXT. Então, eu vou compactar esses arquivos, que está dentro da pasta test, e vou gerar um arquivo com esse nome dentro da pasta zips, que está dentro da pasta test, que seria aqui, ela está vazia. Então, aqui, olha, eu vou obter os arquivos, estou definindo um buffer para mim trabalhar, e aí eu estou usando a classe da Sharp ziplib. Aqui eu posso definir um nível de compressão, que vai de 0 a 9, onde 9 é o maior nível de compressão, e eu posso definir uma senha. Inicialmente, eu vou fazer a compressão sem usar a senha, e aí eu vou gerar esse arquivo zipado sem senha dentro dessa pasta. Então, vamos lá. Aqui, olha, eu vou deixar aberto aqui. Então, aqui dentro, olha, ele vai compactar esses arquivos com a pasta test. Note que aqui eu tenho a pasta zip. Nós veremos que ele não vai compactar o que está dentro da pasta zip. Só vai compactar os arquivos que estão dentro da pasta test. Então, eu vou executar esse projeto. Está aqui, olha, foi compactado com sucesso. Vamos abrir aqui, olha, a pasta test, dentro da pasta zips, olha o meu arquivo exemplo zip1. E aqui, olha, está a pasta test e os arquivos, está vendo? Os arquivos HTML, o JPG e o TXT. Muito bem, então agora eu vou repetir o processo, só que agora eu vou definir uma senha. Então, eu estou mantendo o nível de compressão no nível máximo, e agora eu vou gerar o mesmo arquivo com senha. Eu nem vou precisar apagar aquele arquivo que ele vai sobrescrever. Então, eu vou executar. Está aqui, olha, foi gerado com sucesso. Vamos abrir aqui a nossa pasta test. Dentro da pasta está o arquivo. Vamos abrir o arquivo, olha, dentro da pasta test. Percebeu que todos os arquivos agora possuem um asterisco? Se eu tentar abrir um arquivo texto aqui, olha, ele está me pedindo a senha. Se eu não souber a senha, eu não abro o arquivo, olha. Como eu sei a senha, eu consigo abrir os arquivos. Então, essa é uma opção para comprimir arquivo. Posso definir o nível, posso definir senha ou não. Então, agora eu vou mostrar um outro exemplo para fazer a compressão de diretórios do arquivo, só que agora eu vou usar a recursão. E agora eu vou usar uma outra classe que a biblioteca Sharp ZipLib oferece, que é a classe FastZip. E eu vou usar o método CreateZip desta classe. Aqui eu vou compactar os arquivos do mesmo diretório, só que aqui, esse método CreateZip, eu posso definir o destino, que vai ser o arquivo zip que eu vou gerar. Eu vou gerar um arquivo com o nome de exemplo, zip02.zip, dentro da pasta demo, dentro da pasta zips. E a origem vai ser a minha pasta teste. E aqui eu estou usando a flag para indicar que eu quero fazer isso com recursão. Então, aqui eu posso definir com ou sem recursão. Como eu estou definindo aqui, true, ele vai fazer a recursão. E aqui eu posso usar um outro recurso que é aplicar um filtro. Aqui no exemplo, eu estou usando para filtrar os arquivos txt. No nosso exemplo, primeiro eu vou fazer sem filtro, depois com filtro. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir um segundo projeto aqui, deixa eu definir ele como padam, fechar aqui e abrir ele aqui. Então, nesse exemplo, eu vou fazer a compactação da pasta cteste e todo o seu conteúdo e subpastas, gerando o arquivo exemplo zip02 dentro da pasta demo.zip. Aqui, deixa eu abrir aqui. Eu tenho uma pasta demo e aqui eu tenho uma pasta zips. Ela está vazia. E aqui eu vou definir que eu quero usar a recursão. E o filtro, inicialmente eu vou definir como um nome. Não vou aplicar filtro. Então, ele vai compactar todas as pastas e subpastas. Então, eu vou executar. Ele compactou com sucesso. Vamos abrir aqui o arquivo exemplo zip02. E se eu abrir esse arquivo, note que ele compactou os arquivos, a pasta que eu tenho dentro ali. Se eu tivesse mais arquivos aqui dentro, ele iria compactar as pastas e a subpasta. Então, agora eu vou definir um filtro. Eu vou parar. Então, vamos supor que eu queira agora gerar um arquivo zip somente com os arquivos txt. Então, esse filtro vai especificar quais arquivos que eu quero que sejam gerados no arquivo zip. Então, aqui agora eu estou aplicando a recursão. Só que eu estou filtrando, gerando somente arquivos txt no arquivo zipado. Então, olha só. Ele compactou. Vamos abrir aqui. Eu estou na pasta demo zip, que é a pasta onde ele vai gerar o arquivo. E eu vou abrir esse arquivo exemplo zip02. E olha aqui. Eu só tenho arquivos txt agora. Está vendo? Então, essa seria uma outra opção. E por último, eu vou mostrar como descompactar um arquivo zip com senha. Então, eu vou descompactar o arquivo que nós geramos no primeiro exemplo, que está lá dentro da pasta zip, dentro da pasta teste, que tem senha. E eu vou descompactar esses arquivos dentro da pasta teste, dentro da pasta zip, dentro de uma pasta chamada arquivos. Aqui, olha. Então, aqui na pasta teste, dentro da pasta zip, eu tenho um arquivo que foi compactado com senha. Está vendo? Ele tem o asterisco, que é o arquivo exemplo zip01. Está vendo? Exemplo zip01. Eu vou descompactar esses arquivos aqui dentro. Dentro da pasta teste zip arquivos. Teste zip arquivos. Está vazia, né? Então, vamos lá. Para isso, eu vou usar a classe fastzip, né? E vou usar o método extractzip. Para mim poder extrair, eu tenho que informar a senha. Eu tenho que definir na instância da classe a propriedade password que eu usei para definir a senha quando eu gerei esse arquivo zip. Então, aqui, deixa eu definir aqui esse arquivo como... Deixa eu parar o projeto, né? Defini-lo como o projeto padrão. E aqui é isso que eu vou fazer. Olha, eu vou descompactar esse arquivo zip que está com senha. Vou colocar todos os arquivos dentro dessa pasta arquivos dentro da pasta zip. Como ali tem senha, se eu não souber a senha, eu não vou conseguir descompactar. Ele vai dar um erro. Aqui, eu não estou tratando o erro, mas só para você ver. Eu não vou pôr a senha, né? Vamos tentar descompactar. Está vendo? No password viable for encrypted streaming. Então, eu tenho que fornecer a senha. Então, eu vou usar a senha que eu usei lá. Não sei. Então, eu atribuí a senha. Inicialmente, eu não vou filtrar. Então, eu vou gerar todos os arquivos. Então, eu estou definindo o meu arquivo zipado. Aonde eu vou gerar os arquivos. A senha que eu defini e o filtro. O arquivo zip, o destino e o filtro. Então, aqui dentro da pasta teste em arquivos. Deixa eu remover esse arquivo aqui. Teste zip. Tem uma pasta teste aqui dentro. Deixa eu remover também. Eu estou dentro da pasta teste zip arquivos. Está vazia, tá? Vamos executar. Arquivos descompactados com sucesso. Dentro da pasta teste. Ele já gerou. Dentro da pasta arquivos. Ele já gerou a pasta teste. E os meus arquivos. Ele descompactou. Agora, vamos supor que eu queira filtrar. Eu quero descompactar. Vou parar aqui, né? Eu quero descompactar arquivos com a extensão JPG. Só os arquivos imagem. Então, eu vou continuar fornecendo a senha, né? Deixa eu vir aqui dentro da pasta arquivos. E remover a pasta teste. Ó, dentro da pasta arquivos. Agora, eu não tenho nada, né? Então, vamos executar. Ele vai descompactar somente os arquivos JPG. Vamos lá, ó. Dentro da pasta arquivos. Ele criou a pasta teste, ó. E os dois arquivos JPG que eu tinha. Assim, essas são algumas das opções que essa biblioteca nos oferece para compressão e descompressão de arquivo. Ela tem muito mais recursos, né? E ela é bem simples de usar na plataforma .NET. Então, até a próxima semana.